Olá Lalalalalalalalalala Tô Essa gravação Ó a bicha Hoje só tem noades O que? O que? Diz o que Eu tô doente Ele tá com A, gente Mas fala o que que é que a gente vai fazer Hoje A gente comprou figurinha pro Daniel Só falta 800 e só falta umas figurinhas pra ele agora. A gente comprou um pacotinho pra ele. Veio pelo menos um argentino, é quase um Brasil isso. Mas o que a gente vai fazer hoje? Vai estuprar o joguinho. É por isso que ele tá animado. O que? O que a gente vai fazer hoje? Fazer a gravação! É o momento mais esperado da minha vida! Não, na verdade, hoje é dia 26, tá pessoal? Porque vocês vão receber esse vídeo só daqui uns dias. Só daqui uns meses, né? Porque a gente tá te fazendo muito episódio. Então, né gente, a gente conversou com o Watson, que ele falou que tem uma New Malville. A gente conseguiu a chave com ele. Que lugar é esse? O legal é que esse lugar existe no remake. Ele falou que ele tava construindo alguma coisa aqui, que é só New Malville. Não existe nada. E ele falou que não conseguiu completar. Só que nos remakes do Omega Ruby Alpha Safira, você encontra essa New Malville no lugar de Malville. Não é verdade. Não é verdade que a gente vai assistir o filme, acabou. Eu enganei vocês. Eu consegui ser 50 reais e vocês nem sabiam. Na verdade, hoje a gente vai ver... Eu não paguei ainda. VINGADORES! Eu já pago. Você que sabe. Eu peguei da sua conta direto. Guerra infinita. Hoje vamos ver VINGADORES. A gente fez um bolão quando tava no metrô. É da hora quem morre, né? No final. Ah, filha, nem sei. Mas minha amiga me mandou mensagem 3 e meia da manhã. Porque ela foi ver... Eu mandava ela pra longe essa menina aí. E o pior que eu fiquei meio puto. Calma! Aí ela... Não, não perde. Não perde. O que? Eu sei, não é. Tô vendo se tem menininha ali. Ah, tá. E aí meia-noite... Ela foi ver o filme. Aí ela falou que tipo... Teve gente saindo chorando. Histérico. Esse negócio muito coaguloso acontecer, eu acho. Ahhhh! Ela falou que é muito emocionante. E ficou muito assim, e agora? E agora? E agora, José? E agora? E agora? O... É... Mas eu acho que isso não vai ser muito bom. Eu consegui escapar dos spoilers. No momento. Peraí, vejo o spoiler porque eu não tenho grupos de séries de filme no... Você conseguiu escapar dos spoilers, menino? Escapei. Eu... Eu não fui nos lugares que já me deram spoiler. Tipo, já tomei spoiler de Star Wars porque... Na época era... Star Wars... Saiu, era tipo... Ah, esse personagem morre, by the way. Todo mundo é tipo... Pô! Do Star Wars ou... O... Os últimos Jedi. O... 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 A única coisa que a minha amiga me falou que não é spoiler... É que o trailer é mentiroso. Eles fizeram igual Star Wars. Que? Que tipo, o trailer... Parece uma história. Você fica tentando montar a história pelo trailer. Mas aí você vai ver o filme e tipo, nada a ver. Ah, mas o trailer do Star Wars tinha umas coisas que... Ah, mas o trailer sempre é em cima. Então... A coisa mais... O trailer do Star Wars aconteceu mesmo. Só que... Mudaram umas coisas que... Deu a bola. Então... É... Me passou só que tipo, tem cenas lá que nem tem no filme que é mentirosas. Eles fizeram coisas mentirosas. Isso aí é... Aí eu... Eita! 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 É Tio! Tio! Acabou com o meu celular? Obrigado, moço! Não é... Não coloca o celular na minha... É... Depois sai com outra cor... Então hoje vamos ver Vingadores! Depois sai com outra cor... Se você não sabe por quê. Fala de bater palma! Fala de bater palma no microfone! Vamos ver Vingadores hoje! É... Qual é o seu... Herói favorito da magia? Não, não, pera! Antes disso! Meu herói favorito é o Batman. É! O meu é o Superman? É... Superman! O meu é o Luterno Verde! Luterno Verde! Luterno Verde! Luterno Verde! Piora ainda! Não! A gente veio fazendo um bolão no metrô... Que a gente falou... Quem você acha que vai morrer? Aqueles heróis que você acha... Mano, muita cara de morrer! Ele achou o Mente de Ferro! E eu o Capitão América! Eu não falei o Mente de Ferro! Quem você falou? Ah não! O Capitão América! Desculpa! 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 O menino tá drogado! Turbulência! O que é turbulência? Ele falou o Capitão América que nem eu! E aí a gente falou... Agora vamos falar um outro personagem que vai morrer... Ah! Que seria tipo surpresa! Ele morre! Tipo assim... Não era pra morrer! Aí como você falou... O Gavião... O Arqueiro, né? É! O Arqueiro! Ah não! Ele não pode! Ele é o melhor do personagem! E eu falei o Doutor Estranho! Aí agora pra você falar... Um que você acha que realmente vai morrer... Porque tipo... Tá meio que na cara, talvez... E um que vai... Totalmente inocência! Tipo assim... WTF? Viu o Vaneiro! Que vai morrer! É porque o Arqueiro ainda... Não, pera aí! Ou a Bruxa Scarlet! Tá! Mas esse seria tipo... WTF? 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 É... Não sei! Esse que que é WTF? É aquele personagem que você nunca ia pensar que ia morrer! Tipo que você era leão! Como assim? É! É! Qual você acha que realmente vai morrer? Porque tá parecendo que vai morrer... Filme! Fala com isso! Homem-Aranha! Já morreu! Já morreu! Não, pera aí! Sabe por que Homem-Aranha vai morrer? Porque vai sair um filme do Venom! Tá bom! Tá bom! Você viu o trailer do filme do Venom? Eu vi! É bizarro! Qual ele foi? Ó, por favor! Só pra depois dos nossos inscritos ficar sabendo quem acertou mais e quem acertou menos! Aquele herói que você acha que vai morrer é porque parece ser meio evidente! Ah! Vocês tão falando, né? Do Senhor América! Senhor América! Tá bom! Então é o Capitão América! E qual o personagem que você acha que vai morrer é que é tipo outra clã? Tipo... Como assim morreu esse? Não... Talvez... Uma das mulheres lá... Uma só! Uma só! Viúva Negra! Viúva Negra! Tá bom! Vamos ver depois se alguém acertou! Algum... Algum pelo menos! Ninguém vai! Todo mundo morreu! Pronto! Todo mundo acertou! Já pensou! Todo mundo morre! Todo mundo ganhou o bolão! Acabou o Vingadores! Todos ganharam o bolão! Todos menos o Homem-Formiga! É verdade! Homem-Formiga é uma certeza que não vai morrer! E a Capitão América! Ela nem apareceu ainda! Não! Essa raia apareceu! Tudo que você sabe! Lógico, né? Que ela não vai morrer! Ela nem apareceu ainda! Talvez morra aquele cara... O... O... Eu esqueci o nome dele! O cara é todo vermelho! Visão! Esse é óbvio! Não! Esse é tipo óbvio! Você vai pro Capitão América ou Visão? Tá! Visão! Capitão América! Capitão América! Aí depois... Arqueiro! Eu! Doutor Estranho! E ele! Viúva Negra! Vamos ver depois! Depois a gente vê quem acertou aí! Vamos lá! Quem errar... Quem errar vai ter que dar bundinha! Tem que acertar pelo menos um! E se todo mundo errar! Iiiiish! Tem que acertar pelo menos um! Aí todo mundo! Aí vira um... Masturubu! Quem acertar pelo menos um! Não precisa dar o Bungum! Mas quem errar os dois vai ter que dar! Iiiiih! O Dioguinho fala como se fosse o maior sério! É sério! É sério! Vamos ver! Vamos ver! Não! Então eu vou mudar meu voto pro Capitão América! Porque aí... Ou todo mundo... Não! 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 Não pode ficar falando tudo igual! Eu e ele falamos igual! Eu e ele falamos igual! Porque aí se... Tipo aí... Mas foi um personagem! Foi um personagem! Só aí a gente nem tinha pensado nisso! A gente pode porque a gente é mais alto que você! Foi inocente! Foi inocente! Não foi nada tipo sério! Não bate nele! Tá bom então! Eu não tenho nada a ver com a história! Ó! Só pra você não ficar resgatando de injustiça! Ele ficou com o Capitão América! Eu vou ficar com o Homem de Inferno! E você é o Visão! Pronto! E aí depois Arqueiro! Visão! Homem estranho! Que bagunha! Homem estranho! Homem do saco! E a Viúva Negra! Pronto! Tá bom! Homem estranho! Homem estranho não tem não! Dioguinho já perdeu! Porque não tem homem estranho! Não! Visão! Doutor Estrano! Quem é você? É o Electrode! Ou não! Ou quase! É quase! Você tá quase um Electrode! Algum dia moço! Mano! Eu não ligo muito assim! Se a pessoa morrer! Eu só não quero que tipo! O Loki morra! Porque eu gosto dele! Eu não quero tipo! Pô! Você quer que todos os heróis morram! Se a pessoa morrer! Você quer que o Loki sobreviva! Não! Eu tô falando que eu não queria que vocês! Talvez o Torme! Não! O Torme pode morrer também não! Pior que eu tava falando que ele é um dos mais prováveis de morrer! Ah! Os mais prováveis! É tipo! Os mais antigão! Ele é o que? Então! Não! O Hulk! Sei lá! Nossa! Eu já sei! Como a Viva Negra vai matar! Vai morrer! Vai ser o Hulk! Vai matá-lo! Vai ser o... Vai aparecer o Thanos! O Thanos vai controlar a mente do Hulk! É verdade! Olha! Nossa! Já posso escrever o filme! É verdade! Ah! O menino já é um escritor! Já é um roteirista profissional! Vai escrever o roteiro do próximo jogo de Pokémon aí! É! Próximo jogo de Pokémon vai se passar na... Segunda-feira mundial! Porque eles usavam os competentes pra... Pra batalhar contra os países aliados! E... E se passar antes a Red Bull! E o Brasil se fudeu! Porque só tinha racata! Ah! Você... Você controla o... O Serge! Porque ele... É um sargento! Ele ainda... Ele ainda era um soldado! E vem até... De ficar... Soldado! E virar um sargento! Então... Já desisti de comprar a versão definitiva! A terceira versão! Agora aí... Como eu comecei a gente da Nintendo Dog! É! Foi versão pra tudo! Duas versões! Vai ter duas versões pra tudo! É verdade! Duas versões! Como é que você falou? Smash Bros! Smash Bros! Vermelha e Smash Bros! Azul! Acaba de ter 15 personagens disponíveis! Ainda bem! Ainda bem que o Fire Em! Já tava nesse na IP aí! Então... Ainda bem! Mais ou menos! Porque... É um saco essas coisas! Não! Sim! Mas... Tô falando assim! Pokémon já tava! Ah! Então! Vai ter Mario, sei lá o que... Land! Mario, sei lá o que... Cint! Cint! Tipo só! Cint! 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 Cão! Cia! Você joga com o Luigi... Com balõezinhos ou Luide com o aspirador de pó? É a sua escolha! Esse... A sua escolha define o futuro! Mas daí... Um 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 num um... Um um game não é famoso, mas eu acho que você colocasse 200 versões... O que? Porque que você ia colocar 200 versões no Mario? Não, então. É isso que eu tô falando. Porque eu penso e olho e falo, mano, isso não ia dar certo. Nem zão. Também, tipo, ia ficar muito bosta. É só Pokémon, na verdade, que é meio assim, porque tem todo aquele negócio de, ah, vamos trocar entre os amiguinhos. E por que Fire Emblem é assim também? Porque eles são trouxas. Fire Emblem não tem motivo pra ser assim, na real. Tem, porque é dar dinheiro aí. Qualquer jogo faria isso, então. Todo jogo faria isso. Mas tem mais porque dá pra fazer, tipo, personagens exclusivos. É, então, a Fire Emblem é que, mais ou menos, é também. Eu não concordo com isso. Fire Emblem é meio forçado fazer isso. Eu concordo. Seria tipo se eles pegassem o último Fire Emblem que lançou a... A... Shadows of Valencia. Lalalalalala. E pegassem e dividissem a história da Celica e do Raul. É, eu acho meio desnecessário isso. Desparalisa. Eu já acho meio desnecessário a coisa do Face. Tipo... Mano, é um saco. Você tem que comprar... Todas as versões... Eu quase xinguei a porta agora. Você comprar todas as versões pra jogar o Conquest, eu fico tipo... Ah... Pra quê? Por que não faz nenhum jogo? Pior é que se você joga só uma versão, você não tem tipo... O plot de verdade. Ah, então... Tipo, o conceito é da hora do jogo, assim. Do Fates. Só que, pô, né? Fates é um jogo incontrola. Você vai me fazer comprar todos os jogos pra eu ver a história. Eu senti negrinha assim, você tinha que jogar os três. Não, você não precisa dos três. Você precisa pelo menos de dois. Então, mas pô, velho. Você não sentiu um beijo no Revelations. Tem... Tem as Revelations. É um piadista. Aqui seu contrato da praça é nosso. E depois é essa cena do Daniel no... Aconteceu com... Daniel é uma velha, virão. Ele ficou como se, tipo, eu tivesse abusando dele. E se na verdade ele... É que ele deve achar que tudo é um abuso. Porque vai que ele tem aquela doença rara de que ele tem um orgasmo com qualquer coisa, assim. Ah, não. Vocês já ouviram falar dessa doença? Que ah! Daqui a pouco ele vai comer uma com um prato de comida aí. Eu vou ficar que nem chocou com quem que não soma aí. Ah, não vem falar do meu anime não, hein. Ah, vou falar sim. É, vou falar sim. É, fanservice é desnecessário isso aí, acabou. Não é não. Ó, é legal. E é mais a primeira temporada. Depois fica mais divertido. Ah, você vai falar... Você vai falar que não é fanservice desnecessário pra só ter um orgasmo comendo arroz? Eu vou comer um grãozinho de arroz e tipo... E assim também. Ah, não. Não foi isso que eu vi lá não, Tioguinho. Não foi isso que eu vi lá não, Tioguinho. Eu vou fazer Lula com manteiga de amido. É, não foi isso que eu vi lá não. A Lula estuprando a menina lá. O quê? A gente não mostrou? Mostrou? Não mostrou. Ah, não mostrou não. Não mostrou. Pra mim, só se mostrar a cena da lacinho... Quem sabe... Não mostrou. Se eu encontrar, eu coloco aí no vídeo agora essa cena. Contem por suas próprias palavras. Ai, droga, Kuti. Mas não pode colocar que essa cena... É, porque é fanservice desnecessário. Ó, a questão é... Respira meu vírus. Não é... Não é... Não é... Não é... Um dos melhores... Mangasajjump é a toa, gente. Não... Mas depois passa isso. Assim continua. Sabe que gosto de japonês é meio discutível também, né? Sim. Mas continua depois. Assim continua, mas fica mais engraçado que tipo... Herói. Não é porque japonês gosta que o negócio é bom, assim. E tipo Herói. É só mais a primeira temporada mesmo. Depois fica mais engraçado que Herói. Tipo, senão era uma coisa só até... Até aí o... O primeiro lugar de anime do Japão é um anime tosquinho de detetive de criança, assim. Ah, não é tosquinho. Mas é muito tipo um X, assim, velho. Só o Daniel gosta dessas coisas esquisitas. Ah, eu nunca vi, mas não é tosquinho. É, é uma coisa de criança, né? Só o Daniel gosta dessas coisas esquisitas, assim. É, então o gosto de japonês é meio... Você coloca uma criancinha com um cabeção, o Daniel já... Melhor anime! Melhor anime! Se tiver cabelo rosa ainda, ó... Vixe, é! Se tiver cabelo rosa, então... Abaixa uma calça, já. Nossa! Se quer agradar o Daniel é pra um menino de cabelo rosa. É, menina de 5 anos com cabelo rosa. Não. E criancinha com cabeção. Cabeção. Pronto, acabou. É, é o anime do Daniel. O que você tá falando? O que você tá falando? Que anime é? Ah, você só gosta desses animes assim. Tipo, o que? Tipo, o que é muito fofinho, assim. Toda fofinha, assim. Eu não gosto de anime fofinho. Me dá raiva anime fofinho. O que foi que... Deixa eu te ver... Violet of the Garden pra ver... Yuri Kamp. Ah, tá pra não tocar tudo. Eu tenho raiva de anime fofinhos, assim. Pra depois você cair. Deixa o episódio interruptor. Ai, ai. Dá vontade de te acampar. Como você ia acampar? Você quer sair de casa? Vai acampar aonde? Vai acampar no banheiro? Vai acampar aonde? Na sala? Se a gente te chamar pra acampar, você não vai. Tá revoltado. Calma, Jun. Calma, Jun. Eu vou sim. Chama lá. Se chamar pra acampar, você não vai. Eu vou usar as técnicas que eu aprendi no anime. E ai, depois você cai nisso ai. Ai, porque quando é de acampar. Eu ainda não entendi o plot desse anime ai. Vai sair da cama pra ir pro chão? Não tem plot. É só... Não tem. Ai, que legal esse anime. É legal. Não é meu estilo. Você tá tipo... Você não tá num dia bom assim. Ou você quer só chegar em casa. Assistir garotas fazendo coisinha fofinha. É só isso. Ah, você que é uma garota. É legal. Você precisa de um mestilo. Não é meu estilo. É isso que você precisa. Você gosta de aventura. Eu gostei. A aventura de montar uma barraquinha, né? É. Eu tenho que pegar o melhor galho possível. Não, e o pior. E o pior, se o Daniel fosse aquela pessoa mais aventureira mesmo. Eu acho que ele é um mestre que eu faço assim. Você até olha. Ah, tá bom. Mas não. Não, mas você sabe que... Depois desse anime ter sido lançado, aumentou o número de pessoas acampando no Japão. Ih, era todos os mendigos que estavam escondidos. Pô, Japão. Aí eles iam ser nem bom. É que aumentou a taxa de desemprego e tem mais mendigos acampando na lua. E você foi lá que aumentou na lua. É que Japão não tem mais espaço na cidade. Então é na floresta. Mas na verdade os mendigos. Pessoa tá perdendo desemprego e tal. É, você tá lá. Olha que legal. Pessoa cantando. Olha que bacana. E tá uma pessoa sem comida por dois meses aí. Estou estendido. Bebendo água na chuva. Matando pomba pra comer. Fazendo churrasquinho de gato. E você tá aí rindo deles aí. Falando, é tudo graça, sabe o anime? E a pessoa tá aí comendo carne de mendigo aí. As pessoas tão se comendo pra não... É, tá caçando pomba na rua aí e tá todos felizes aí. Mas sabia né, que na França tem um zinco. Por que a gente se avala com o mendigo. Ok. Eles comem mendigo lá. Não. Ainda. Aí o Daniel quer. Mas no apocalipse eles vão comer. Fica com vontade de acampar. No apocalipse zumbi eles comem os mendigos. Dá vontade de pegar. O Daniel levou pra um matadão. Você vai acampar desgraçado. Na real que eu nunca entendi qual é o objetivo desse lugar que a gente tá agora. A gente só veio aqui desligar o gerador e acabou. É porque a gente deu uma coisa né. É, mas... Pra que? Por que que a gente desligou o gerador? Mas porque tá dando um problema mesmo tipo. É uma série de baixo, eu acho. É uma série de baixo. Então. É Pokémon. É Pokémon. Joga aí. Joga aí. Joga aí. Vai. Você nem precisa fazer isso. Eita. Ok, tô aqui. Não vou pegar. É Pokémon. Você só tem que ir derrotando e pegar o... Olha o segredo do nome do Skarmory hein. Pega o Y e coloca do lado do K. Fica Sky Armor. Olha só hein. Vira a armadura do céu hein. Olha só. Eu sou um gênio da língua inglesa. Esse menino é bom hein. Eu lembro que quando eu era criança eu descobri isso. Eu fiquei tipo. Uau. Uau. Bicha. Sabia que tinha feito mais coisa certa. Esse é o meu agradecimento. Ele vai nos dar. Theme 24. Que é Thunderbolt. Não. Que é o Tempo Safadinho. Uau. Tempo que te paga. É o Tempo muito bom. Deixou velho. O joguinho é muito... Raio. Aqui é só raio. Não é raio do travel. É... Não sei. Tá aqui ó depois. Depois eu vejo isso. Depois... Quando? No próximo episódio? Na real que esse ataque é o tipo... É o ataque mais viável assim elétrico. Considerando o poder e a... E a... E a visão dele. Ah... Eu vou contar todos os spoilers pra você. De... De Guerra Infinita. Então gente. No próximo episódio. Vamos ver o mapa aqui ó. Cadê o mapa? 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 Meu Deus. Tá muito... Por que que tá tão... Tão zoom assim? A gente já viu todos... É. Na verdade a gente não viu pra cá. Mas dane-se. A gente viu todos esses lugares. Qual que é a próxima cidade o senhorito Daniel? Senhor moço. É a cidade de... Aqui ó. Então é pra lá que nós vamos. Pra direita. Tá bom? Tchau. Finalmente. Falam. Depois de vários episódios de filme. Tchau. Tchau. Tchau.